A CIDADE NO BRASIL Vem, 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 venha buscar A sua bênção, mas primeiro você tem que adorar Hoje eu tenho certeza que vai acontecer Algo diferente você vai se surpreender Deus já preparou a bênção lá do céu E vai mandar pra quem adora e é fiel E o povo que adora já está aqui Levante as suas mãos, eu quero ver quem é Eu tenho certeza que Deus vai ouvir E o milagre vai alcançar quem tem fé Quem é fiel e quem adora Deus já mandou lá do céu a vitória Quem é fiel e quem adora Deus já mandou lá do céu a vitória Vem, 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 vem adorar Hoje é dia de bênção, Deus vai te abençoar Vem, 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 vem a buscar A sua bênção, mas primeiro você tem que adorar E aí Jonas, vamos chamar os meninos pra adorar com a gente? Deixa comigo e chega pra cá Jonas e Matheus Jonas e Matheus Vamos lá, se morre Hoje eu tenho certeza que vai acontecer Algo diferente você vai se surpreender Deus já preparou a bênção lá do céu E vai mandar pra quem adora e é fiel E o povo que adora já está aqui Levante suas mãos, eu quero ver quem é Eu tenho certeza que Deus vai ouvir E o milagre vai alcançar quem tem fé Quem é fiel e quem adora Deus já mandou lá do céu a vitória Quem é fiel e quem adora Deus já mandou lá do céu a vitória Vem, 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 vem adorar Hoje é dia de bênção, Deus vai te abençoar Vem, 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 vem a buscar A sua bênção, mas primeiro você tem que adorar Vem, 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 vem adorar Hoje é dia de bênção, Deus vai te abençoar Vem, 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 venha buscar a sua bênção, mas primeiro Quem é fiel e quem adora, Deus já mandou lá do céu a vitória Quem é fiel e quem adora, Deus já mandou lá do céu a vitória Vem, 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 vem adorar Hoje é dia de bênção, Deus vai te abençoar Vem, 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 venha buscar a sua bênção, mas primeiro você tem que adorar Vem, 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 vem adorar Hoje é dia de bênção, Deus vai te abençoar Vem, 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 venha buscar a sua bênção, mas primeiro você tem que adorar A sua bênção, mas primeiro você tem que adorar